É isso aí galera, estamos aqui no Poço Azul, Capitólio Infelizmente a água não está vazando ali, está um pouquinho seco A água não está vazando ali, está um pouquinho seco A água não está vazando ali A água não está vazando ali, está um pouquinho seco A água não está vazando ali, está um pouquinho seco